Janela que for aberta, redenção firme Minha cama, olhos mortam, é uma merda, me vira sem espera Se eu tiro no escuro pra tentar desabafar Minha cura era amor, mas vocês não tinham pra me dar Loucura, fui pra rua, caminhei só mais um dia Cada passo cai minha lágrima, minha face denuncia Por que vocês não me entendem? Como será que fujo disso? Foi profecia e derradeiro, fingimento de um sorriso O obscuro, medo invade a foca, desce, corte, dói Me encanta esse pecas, que a volta se feste Vocês falsam reações, contradiz opiniões Me afoguei em contrações Mas que ará, imenso vazio Corrompeu e declaro que pro escuro sucumbiu Olho, choro, um egoísmo, eu digo sim Foi a morte dela que me deixou assim Um lado, uma vertente, afronto hoje Eu tô imundo, não há dúvida, ela tente Por isso que eu me culpo, me mostrará o culpado Que sempre cobrou de mim E cansei dessa vida que não quer chegar no fim Eu me sinto só Eu sinto dor Sei que o pior Ainda não passou por isso Mate minha dor Não vou me importar Se eu também me for Alguém chorará Mate minha dor Não vou me importar Se eu também me for Alguém chorará Por isso A dor que eu senti Chorei, não parei Te pedi o perdão, mas não me perdoei Por favor, me ajuda Não quero tirar minha vida Mas parece que a culpa é só minha Sinto que eu devia parar Sinto que eu devia deixar pra lá Sinto que eu nunca vou me amar Porque há muito tempo eu esqueci que eu era Uma pessoa feliz Alguém que sorri Alguém ponha um fim No que eu sei sobre mim Porque eu sei que Eu me sinto só Eu sinto dor Sei que o pior Ainda não passou por isso Mate minha dor Não vou me importar Se eu também me for Alguém chorará Mate minha dor Não vou me importar Se eu também me for Alguém chorará Alguém chorará Por isso Mate minha dor Não vou me importar Se eu também me for Se eu também me for Alguém chorará Mate minha dor Não vou me importar